Vamos lá, hoje eu vou te mostrar 5 sites incríveis que você precisa conhecer E o primeiro site é esse aqui, o nome dele é RemoveBG É um site que eu uso toda semana Pra que ele serve? Muitas vezes você quer remover o fundo de uma imagem Pra fazer uma montagem, algum efeito pra colocar nas suas redes sociais Ou algum trabalho de design, mesmo que não seja profissional E você sabe que nem todo aplicativo ele consegue remover com muita perfeição a imagem do fundo Pra que você consiga colocar em outro local Agora esse site aqui, eu que trabalho com Photoshop Eu praticamente não uso mais o Photoshop pra remover o fundo das imagens Porque ele faz isso perfeitamente, olha só, vou te mostrar agora Você vai clicar aqui em fazer upload Vou pegar essa imagem aqui de exemplo E olha só, o que acontece, essa imagem ela tinha um fundo branco, pode ser qualquer cor de fundo Eu uso isso muito aqui nas thumbnails do canal Toda semana eu uso, eu faço 4 vídeos por semana Nesse canal aqui eu faço 2 e no outro canal de celular eu faço outros 2 E eu uso muito essas imagens aqui E eu sempre estou removendo o fundo Antes eu tinha que remover pelo Photoshop, isso dava um trabalho muito grande E agora ele remove aqui com perfeição Dificilmente vai ter uma imagem que ele não conseguia remover Até hoje todas ele conseguiu remover E aí você vai clicar aqui em download Essa versão aqui, baixar HD É uma versão maior Você pode ver aqui pelo tamanho Só que ela é paga, tá? Mas você pode usar muito bem essa versão aqui Clicar em download que ele vai baixar, vai ser um pouquinho menor Mas a imagem vai ficar excelente Eu uso toda semana dessa forma aqui E o segundo site é esse site aqui Ele complementa o primeiro Ele chama iloveimg E o que ele faz? Eu vou te mostrar agora o que ele faz Vou selecionar uma imagem aqui Pode ser PNG, pode ser JPEG, outros formatos Olha só o tamanho dessa imagem 6.8.84 MB Muito grande essa imagem É por isso que muitas vezes o seu celular ele enche Porque as imagens são muito grandes Hoje em dia as resoluções dos celulares cada vez maiores E o que esse site faz é levar e comprimir a imagem Sem perder muito a qualidade dela Eu faço também isso todas as vezes que eu faço uma thumbnail aqui pro canal Outros trabalhos pra que a imagem não pese muito nas redes sociais Ou em algum trabalho que eu vou fazer Eu comprimo ela aqui Redução da qualidade é praticamente imperceptível Faça o teste aí Eu vou deixar todos esses sites na descrição E você vai poder comprimir uma imagem Pra você comparar como que fica a qualidade dela Você só precisa clicar bem aqui no botão Comprimir a imagem E ele vai carregar E fazer o download da imagem automaticamente Super simples, de graça Excelente, recomendo demais esse programa aqui Já que nós estamos falando de imagens Nós vamos para esse site aqui Que é o terceiro site que eu quero te indicar Você precisa ter ele aí salvo Na sua barra de favoritos Que é o pixel, ok? De todos os sites que eu uso De imagens gratuitas e de ótima qualidade Esse aqui é sem dúvida o melhor Tanto pra imagem quanto pra vídeo Olha só Você pode pesquisar todo tipo de imagem aqui Se eu colocar aqui Pessoas Ele vai mostrar aqui pra gente Pessoas Veja bem Eu posso escolher também Tem alguns filtros aqui Onde eu tenho as orientações Todas as orientações Eu posso escolher horizontal, vertical Todos os tamanhos Eu posso escolher imagens pequenas Médias ou grandes Olha só Também por tipo de cor da imagem Olha que top isso E aqui ele vai mostrar também alguns filtros Olha, eu coloquei pessoas Ele vai me dar opção aqui de multidão Amontoado Homem, grupo, turma Pessoas andando e tudo mais Eu também posso buscar por vídeos Olha só Aqui são fotos Ele mostrou que tem mais de 421 mil Imagens sobre pessoas E ele tem 95 Mais de 95 mil sobre vídeos Olha só Qualquer coisa que você colocar aqui Você vai encontrar vídeos Ou imagens relacionado a isso É um banco de imagens gigante Gigante mesmo E o melhor de tudo é que é tudo gratuito Porque as imagens Infelizmente hoje em dia Elas são muito caras Você tem uma licença delas Já é a maioria em dólar Em muitos sites a licença não é vitalícia Você tem por um período Por isso eu recomendo sites como esses aqui Porque as vezes você usa a imagem por aí Você nem vai lembrar quando que expirou o código E aí você pode ter alguns problemas com isso Então recomendo esse site aqui Deixa aí nos favoritos Se você não sabe como colocar no favorito Você vai clicar aqui nos 3 pontinhos do canto Você vai adicionar Você vai clicar aqui em favoritos E você vai clicar adicionar Esta guia aos favoritos Tá? No meu caso ela já está aos favoritos Não preciso colocar de novo E o quarto site É esse site aqui Chamado Gate Emoji É um site onde você consegue colocar Essas figurinhas Do WhatsApp Do Instagram Com mais facilidade Eu vejo muita gente As vezes tendo trabalho para encontrar Tem até um atalho de teclado Só que O que eu reparo é que Muitas vezes no computador Ele tem uma certa lentidão Você clica o atalho Windows ponto E ele demora a carregar Isso acontece várias vezes comigo O que eu recomendo você fazer É você acessar esse site E você pode simplesmente Salvar ele também nos favoritos E toda vez que você precisar colocar Uma imagem como essa Uma carinha como essa aqui Para ilustrar Para destacar o seu texto Nas suas conversas Você vai simplesmente Abrir o site nos favoritos E clicar na imagem E escolher a figurinha que você quer colocar Muito fácil Não tem mistério Vou deixar também na descrição Melhor site de emojis Das redes sociais Meus amigos Agora esse aqui é o último site Quinto site Muito top Que eu quero mostrar para vocês Esse aqui eu vou te explicar Um pouco melhor Os outros eu passei um pouco rápido Porque eles não tem muito mistério Qualquer dúvida volta um pouquinho o vídeo Mas esse aqui é um site Que ele pode te ajudar demais Você que trabalha na internet Você que faz trabalhos acadêmicos Você que faz trabalhos de design Ou você também que quer estudar alguma coisa Ou você que também quer prestar algum tipo de serviço Esse aqui é o site Olha só O nome dele é 20 conto E é isso mesmo 20 tudo aqui é pouco A partir de 20 reais Eu gosto muito desse site É um site onde eu encontrei pessoas Que prestam serviço para mim Como serviço de edição Como serviço de design Serviço de tradução Ok Por um preço acessível Ok É lógico que tudo a partir desse valor aqui Você vai pesquisar E ver o que se encaixa melhor para você Olha só como é fácil Vamos Por exemplo aqui Se você estiver procurando um serviço Design gráfico Olha só Vou clicar aqui em design gráfico E ele tem aqui alguns tópicos E você pode selecionar por aqui Artes para rede social Banners Capa de ebook Às vezes você tem um negócio aí E você não tem tempo para criar As coisas Os posts As imagens Você pode contratar o serviço de alguém aqui Olha só A pessoa ela coloca o contato Tem aqui as estrelas Tem aqui os comentários também Você pode avaliar tudo isso E também pesquisar pela questão do valor cobrado Tá Mas é muito legal mesmo Escrita e tradução também aqui Tem pessoas que fazem Serviço aqui também De trabalhos acadêmicos TCC Consultoria sobre isso Até mesmo aulas de inglês Eu já olhei aqui também Como fazer o currículo Muito top gente Eu recomendo Por ser um site que tem muitos tipos de trabalho E também por ter um preço acessível Porque outros sites Como freelancer Como Fiverr São sites que vão Cobrar em dólar A partir de 25 reais Já começa a ficar um pouco pesado Tem toda aquela questão Da moeda também Recomendo esse site aqui Site brasileiro Site bom Você pode entrar em contato direto com a pessoa E como eu falei Você pode também colocar o seu trabalho aqui Se você mexe com design gráfico Se você faz trabalhos acadêmicos Se você faz Se digita texto Se faz currículos Se você dá aula de alguma coisa Coloque o seu trabalho aqui também Ok? Já é uma forma de você também Ganhar um dinheiro Pela internet Vou deixar todos esses sites Na descrição do vídeo Qualquer dúvida Também deixa aí nos comentários E eu vou deixar um vídeo aqui Muito top Para você assistir depois desse aqui Te vejo lá E até mais